Hoje sou livre, pelo Teu amor Senhor, hoje sou livre, livre pra adorar a Ti, hoje sou livre. Glória a Deus! O Senhor Jesus disse uma frase muito enigmática, Ele falou assim, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Quem não conhece Jesus e não conhece a história, principalmente a história da palavra do Senhor, pode pensar, mas como vencer o mundo se Ele foi assassinado e morreu numa cruz de uma maneira tão sofrida e vergonhosa? Porque a morte de cruz era uma vergonha. Só os piores assassinos. Mas Jesus disse, eu venci o mundo. Então a gente tem que primeiro entender o que é o mundo, o que é isso que Jesus quis dizer com vencer o mundo, né? A palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. O mundo pertence ao maligno. Jesus disse, eu não sou deste mundo e vocês também não são. Amém? Eu não sou deste mundo, Ele falou, e vocês também não. Ele disse, eu sou de cima, vocês são de baixo. Mas na casa do meu Pai, há muitas moradas. Eu vou voltar para o meu Pai e quando tudo estiver pronto, eu retorno para buscar vocês. Porque a minha vontade, e ninguém impede a vontade do Senhor Jesus, a minha vontade é que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Então eu vou para a casa do meu Pai e vou preparar lugar para vocês, porque tem muitas moradas lá, e eu vou voltar e vou buscar vocês. Eu creio nessa palavra. Porque se eu posso orar por uma pessoa, eu não sou nada, ninguém aqui é nada. Se eu posso orar por alguém e falar, em nome do Senhor Jesus, seja curado agora. e a pessoa é curada. Porque eu orei em nome de Jesus. Então você acha que tem alguma coisa que Jesus fala e que é mentira? E Ele falou, eu sou de cima, eu sou de outro reino, eu sou de outro mundo, tem lugar para vocês lá e eu vou preparar lugar para vocês, e eu vou voltar e vou buscar vocês. De verdade, essa é a fé que eu tenho para viver o estilo de vida que eu vivo. Porque há 35 anos eu vivo para Jesus. As minhas escolhas sempre passam pela vontade dEle. Vocês sabem, eu já comento isso sempre, por mim eu estava tocando piano agora. Eu gosto de tocar piano. Eu não toco piano acho que há 20 anos. Porque eu escolhi servir a Jesus e não deu mais tempo de tocar piano. Então, por que eu faço essas escolhas a minha vida toda? Porque eu quero morar com Ele na eternidade. Porque eu quero agradar o coração dEle, eu quero viver para Ele. Porque quando Ele voltar, eu sei que Ele vai me levar. Amém? Então, quando Jesus fala, eu venci o mundo, Ele está dizendo que Ele venceu esse sistema deste mundo, que este mundo está nas mãos de Satanás. Eu não vou falar de coisa ruim, eu vou falar de coisa boa. Mas para mostrar como o bom é tão bom, eu tenho que começar mostrando o ruim. Este mundo pertence ao maligno, foi entregue a Satanás. Tanto que quando o Senhor Jesus estava quase indo para a cruz, morrer por nós, Ele estava no Getsemane, orando, angustiado e aflito, porque Ele sabia o que Ele ia passar, Ele ia passar pela cruz. Satanás, que é um demônio, ele é um anjo caído, ele é o príncipe dos demônios, ele é o rei dos demônios, Satanás entrou dentro de Judas Iscariotes. Assim como o Espírito e o mundo entram em uma pessoa, Satanás também pode entrar em uma pessoa. E Satanás, ele desceu das suas regiões celestiais, e olha, Satanás não é onipresente, ele não está em todos os lugares como Deus está. Aleluia! Deus é onipresente, Satanás não, ele é um anjo. Então ele deixou o seu trono, o seu reino, e se arriscou, de certa maneira, e ele veio para a terra, ele entrou em Judas, para ir, ele pessoalmente, levar Jesus para a cruz. Então quando Judas se aproxima, possuído por Satanás, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, aí vem o príncipe deste mundo, e eu não tenho nada com ele. Aleluia! Vem aí o príncipe deste mundo, quem era? Satanás, que vinha em Judas. O diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. Judas, depois disso, ele se enforca, ele se suicida. Tudo isso para te dizer que este mundo está nas mãos do maligno. Muitas pessoas não entendem isso. E quando vem os desastres acontecerem, as pestes, a fome, as injustiças, quando vem os estupros e os sequestros, as pessoas põem na conta de Deus. Porque não conhece Deus. O mundo jaz no maligno. E está cada vez pior, não é? Tanta violência, tanta injustiça. Por isso que a palavra fala, não vos conformeis com este mundo. Não é para se conformar mesmo. Mas não vai fazer revolução nem rebelião. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Entendendo qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, quando a gente entende que este mundo está sendo governado não por Deus, mas por Satanás. E por isso que as coisas estão como estão. E segundo a Bíblia, vão piorar. Aí, quando Jesus fala, eu venci o mundo, isso interessa, hein? Jesus veio como homem e venceu o mundo. Ele venceu o sistema. Ele não pecou jamais. Ele foi tentado muitas vezes, mas não pecou. Ele nunca cometeu um ato violento. Ele nunca foi injusto. Ele venceu o mundo. E ele disse para os discípulos, nesse mundo você vai ter aflições. Mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E você pode falar, mas Jesus venceu. Calma. Só que daí ele disse o seguinte, e eu estou com você todos os dias. Até que eu volte para buscar você, eu vou estar com você todos os dias. Amém. Então, aquele que veio e venceu o mundo, ele falou, fica tranquilo, você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo. Porque eu estou com você. Aleluia. Então, na hora que eu estou passando pela minha aflição, eu me lembro que Jesus falou que eu ia ter aflições nesse mundo. Amém. Mas aí eu também me lembro que ele falou, tenha bom ânimo, filho, porque eu estou com você. Então, eu quero falar hoje para você, de uma maneira bem objetiva, como vencer o mundo. porque Deus deixou essa pista para nós aqui. Vamos abrir a palavra em Marcos, capítulo 6? Marcos 6. Eu vou ler de 1 a 6. Você se lembra que antes do Senhor Jesus subir de volta ao céu? Olha, deixa eu falar uma coisa. A Bíblia não fala na ascensão de Maria. A Bíblia não fala na subida ao céu de Maria. Como eu sei que papel e tinta aceita qualquer coisa, porque qualquer um pode escrever livros, relatórios, boletins, cartas, eu só confio no que se refere ao mundo espiritual, eu só confio no que está na Bíblia. Porque eu mesmo já li muitos livros de outras religiões esotéricos na minha busca por Deus. A Bíblia não fala na ascensão de Maria, a Bíblia só fala na ascensão do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que depois da ressurreição, Jesus estava com os seus discípulos e conversando com eles e falando com eles e de repente, aleluia, eles viram que o Senhor Jesus começou a subir. E começou a subir. E foi subindo. Se você estivesse lá, como diz o meu filho, o meu filho fala, se eu estivesse lá, eu acho que eu morri. Já pensou isso? Jesus está ali falando com você, Ele está ressurreto, Ele mostrou as marcas dos cravos e você fala, Jesus está aqui de novo. E de repente, as últimas palavras que Ele falou para os discípulos, olha, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Vão em meu nome. Agora é com vocês. E de repente Ele começa a subir, 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 subir e diz a palavra do Senhor que Ele sumiu entre as nuvens. E os apóstolos estavam tão perplexos, um olhando para o outro sem saber o que fazer. que Deus enviou o anjo e falou, varões, galileus, por que vocês estão assim olhando para o céu? Os anjos falaram para eles, porque esse Senhor, assim como Ele subiu, Ele vai voltar. Amém? Eu creio na volta de Cristo. E eu creio que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E por isso eu sei que eu tenho que fazer as coisas do jeito que agrada a Ele. Eu tenho que servir a Deus do jeito dEle, não do meu jeito. Amém? E tem muita gente que não quer fazer muitas coisas porque está preocupada, ah, mas se Jesus voltar, de repente Jesus pode voltar esse ano que vem? Não é? Não pensa assim? Eu lembro uma vez quando eu falei para a minha filha, ela era solteira, eu falei, filha, a gente tem que estar orando e apressando a volta de Cristo, a Bíblia fala. Viu? E ela falou, ah, pai, mas eu queria casar primeiro. Queria casar, queria ter filho. E eu me lembro que há pouco tempo atrás, acho que há um ano, eu falei com o meu filho. Falei, filho, filhão, a gente precisa apressar a volta de Cristo, porque esse mundo aqui está tenebroso. Ele falou, ah, pai, eu queria pelo menos me formar primeiro, eu queria me casar. O jovem pensa assim, não é? A gente que já passou dos 30, a gente fala, ah, Jesus, volta mesmo, Jesus. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa, os sinais estão todos aqui, não é? Furacão, terremoto, guerra, peste, fome, todos os sinais que diz na Bíblia que antecedem a volta do Senhor, estão todos já aí. Mas, você sabe quantos cristãos crentes, quantos crentes, evangélicos, tem na Itália? 1%. 1% da população da Itália está salva. Você sabe quantos crentes tem na Espanha? Cerca de 1%. Na Alemanha? Não chega isso, eu creio. Você acha que Jesus vai voltar? Ele vai voltar para buscar a sua noiva, Ele vai voltar para buscar a igreja. Ele falou, esse evangelho do reino vai ser pregado a todas as nações, então virá o fim. A palavra fala que quando a igreja estiver reunida, vai haver milhares, multidões de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, você acha que já dá para Jesus voltar? Você acha? Com 1% da Europa convertida? Então, você que já está com a sua mala do arrebatamento pronta, guardadinha, você que já não está fazendo muita coisa, você fala, ah, Jesus vai voltar, não adianta fazer plano, você que está pensando assim, está pensando? Está com a mala pronta? Fala para o seu irmão, meu irmão, fala para ele. Fala, irmã, desfaz a mala aí do arrebatamento. Pode desfazer a mala, fala aí. Fala para ela, porque você ainda vai ficar um tempo aqui na terra. A gente ainda vai ter um tempo aqui, irmão, um tempo. Não é qualquer terremoto, que vai fazer Jesus voltar, não. É a conversão das vidas. Amém? E já que a gente vai ficar um tempo aqui, é por isso que a gente tem que pensar nas gerações. Se Jesus não voltar na minha geração, que seja na do meu filho. Se não for na geração do meu filho, que seja na da minha neta. Mas o fato é que a gente não pode deixar a fé morrer. Porque quanto mais a fé morrer, e as pessoas deixarem de aceitar Jesus, de acreditar em Jesus, o próprio Estados Unidos foi um país tão evangélico. Eles estão perdendo a fé. Isso vai afastando a volta de Jesus. Amém? Você está comigo? Então vamos ler Marcos capítulo 6. partindo dali, chegou a sua terra, Jesus. E os seus discípulos o seguiram. Então, ele no seu ministério, ele chega, ele volta para Nazaré, ele volta para a Galiléia. Ele cresceu na Galiléia. Você lembra? Ele nasceu ali, ele cresceu. Ele devia correr, brincar naquelas ruas, ele deve ter pescado lá no no Mar da Galiléia, que não é o mar, você sabe, o Mar da Galiléia é um lago, é uma grande represa do Rio Jordão. E ele foi criado ali, ele cresceu ali. Então agora ele volta para a sua terra com os seus discípulos. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo de onde lhe vêm essas coisas, que sabedoria esta que lhe foi dada, e como se fazem tais maravilhas por suas mãos, por que que eles se admiravam tanto? Porque eles diziam assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui as nossas, não estão aqui conosco as suas irmãs e escandalizavam-se nele. Você entende o que estava acontecendo? Eles cresceram com Jesus, eles conviveram com Jesus, e eles conheciam os irmãos de Jesus. Ei, Jesus teve irmãos? Mas Maria não permaneceu virgem? Ela não é a Virgem Maria e permaneceu virgem? Não. A palavra do Senhor diz que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emmanuel, que é Deus conosco. Maria perdeu a virgindade quando Jesus nasceu. Ela não nasceu de cesárea, ele nasceu em quarto natural. Maria perdeu a virgindade quando Jesus nasceu. Amém? E Jesus não é filho de José e Maria. A palavra fala que o anjo Gabriel apareceu e falou, Maria, o Espírito Santo do Senhor virá sobre ti e você vai conceber. O anjo Gabriel foi até José e disse, José, não tenha relação com a sua esposa, Maria, e também não a rejeite, porque ela está grávida. O anjo Gabriel avisou porque senão José podia abandonar a sua esposa quando soubesse que ela estava grávida. E ele falou, não, é o Espírito Santo, não tenha relação com ela. E José, homem de Deus, ele respeitou até que Jesus nasceu. Hoje em dia nós conhecemos o bebê de proveta, não é? Inseminação artificial. é possível inseminar in vitro um óvulo com um espermatozoide e colocar o ovo fecundado no útero de uma mulher. Isso em veterinário é feito todo o tempo. Para nós, é possível, a gente sabe que isso existe. Agora imagina naquela época. Deus, o Espírito Santo vem e coloca Jesus dentro de Maria. Aleluia! Você está comigo? Por que que teve que ser assim? Porque os céus são céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Jesus, para ter legalidade, ele veio como homem. Nasceu de uma mulher. Ele tinha que vir assim, para ter legalidade. Um homem veio para salvar todos os homens. Por isso que a Bíblia fala que só há um salvador, que é Jesus Cristo, homem. Aleluia! Mas depois que Jesus nasceu, José e Maria passaram a ter uma vida de casal normal. E tiveram quatro filhos. José, o mesmo nome do pai, Judas, que não é o Iscariotes, é o Judas que escreveu essa epístola de Judas que está na sua Bíblia. Não tem Judas aí? Foi o Judas, irmão de Jesus. Teve o Tiago, que escreveu a epístola de Tiago que está aí na sua Bíblia. e teve também o Simão. E teve irmãs. E a Bíblia não diz o nome das irmãs de Jesus, mas teve irmãs também. Amém? Então, quando ele volta para a sua cidade, agora como Messias revelado, ele voltou com 30 anos de idade, fazendo sinais, maravilhas, pregando com autoridade, expulsando demônios. Em todos os lugares, ele fazia coisas incríveis, mas quando ele chegou ali na sua terra, as pessoas começaram a falar, ei, que é isso? Como é isso? Ei, Pedro, esse aqui não é o filho do carpinteiro? É, é o filho do carpinteiro, está um pouco diferente, mas é ele. Não é o irmão do Simão? É o irmão do Simão. Eu joguei bola com ele. Aí já é coisa minha, né? Eu pesquei com ele. Como assim? Ele é o Messias? Está fazendo essas coisas? Você entende o que aconteceu na cabeça deles? Eles conheceram Jesus antes, antes dele se revelar. E agora eles estão escandalizados. Será que isso atrapalha em alguma coisa? Olha o versículo 4. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. E estava admirado, Jesus, da incredulidade deles. e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Aquele que tem todo o poder, aquele que é o filho de Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele pode fazer qualquer coisa, ele pode transformar água em vinho, ele pode andar sobre as águas, ele ressuscitou, trouxe a vida mortos, ele curou leprosos, ele pode fazer tudo. Mas ali, na sua cidade, ele não pôde fazer obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Por quê? Existe só uma coisa que pode impedir Jesus Cristo de agir na sua vida, no seu casamento. Sabe o que é? Incredulidade. Jesus se admirou, outra versão da Bíblia, ficou perplexo com a incredulidade deles. Incredulidade, sabe o que é? É falta de fé. Por isso a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você imagina? O Senhor Jesus não pôde realizar ali senão uns poucos milagres, umas poucas curas por causa da incredulidade. E por que que veio a incredulidade? Porque eles conheceram Jesus antes e não puderam entender como isso era possível. E o que que Satanás está fazendo hoje em dia? As pessoas têm conhecido Jesus antes lendo livros, lendo internet que fala que Jesus na verdade teve um estado de catalepsia, ele ficou na cruz em catalepsia, que é um tipo de uma anestesia geral. E depois que ele foi retirado da cruz, ele voltou a viver porque ele só estava numa catalepsia e depois foi lá para o lado do oriente e viveu e casou e teve filhos. Eu já li isso. Quem lê essas coisas depois vai ver a Bíblia e vai falar ah, você acha? Satanás está contando histórias sobre Jesus dizendo que crentes são todos corruptos, que crentes são todos fanáticos, que religião é o ópio do povo, que não existe esse negócio de Deus e então Satanás vai vacinando com o vírus mortal da incredulidade as pessoas e aí o que acontece? O Senhor Jesus não pode agir na vida dessa pessoa. Aí ele fala viu, viu, falei que não ia acontecer nada? Sabe que eu sinto quando às vezes eu falo para uma pessoa aqui a Daniela deu um testemunho lindo porque a pastora Rose falou com ela ela aceitou, ela recebeu. Às vezes eu falo para uma pessoa posso fazer uma oração por você? Jesus pode resolver o seu problema. Aí ele fala tudo bem, se quiser ora, não, se quiser reza. Eu já sei, nem adianta eu orar porque não tem fé e não vai receber. É até pior porque depois vai falar, viu, falei que não ia acontecer nada. Você está comigo? E olha, o problema é que tem muito, 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 muito crente que é incrédulo. São os piores. Porque um ateu sem incrédulo a gente até entende, mas um crente incrédulo. E sabe por que tem muito crente incrédulo? Lembra, incrédulo é o que? Sem fé. Tem muito crente sem fé. Por quê? Como é que se consegue fé? Onde que a gente acha fé? Palavra de Deus. A Bíblia é tão impressionante que ele deixou para a gente ter fé. Ora, a fé vem pela palavra de Deus. Quanto mais você lê a Bíblia, mais fé você vai ter. Então, não é de admirar que muitos, muitos crentes são incrédulos, porque se eu perguntar aqui, nem levanta a mão, tá? Quantos aqui já leram a Bíblia inteira, de capa a capa? Nem levanta a mão. e depois reclama de alguma coisa que não aconteceu. Que fé que você vai ter? Não, mas eu já li os provérbios, eu já li os salmos, eu li, acho que o evangelho de Mateus, parece um tanto ali. Irmão, que fé que você quer ter? Percebe? A fé vem pela palavra. A palavra. Eu fiquei sabendo o testemunho que o Davi, o Rebolho, ele contou, que ele leu a Bíblia inteira em uma semana. É possível. A gente tem planos de leitura da Bíblia em um ano, não é? E nunca cumpre. Graças a Deus, nesses 35 anos de crente, eu já li a Bíblia inteira várias vezes. Mas não foi tão rápido assim. Mas olha, se é possível você se trancar em casa por uma semana para ler a Bíblia inteira, ei, será que não vale a pena? Hein? fazer esse investimento santo na sua vida que vai ter efeito eterno durante o resto da sua vida? Leia a Bíblia inteira. Ei, lição de casa para você que não leu ainda. É possível ler ela inteira. E é isso que vai produzir fé no seu coração. Então, o Evangelho de Marcos ele é bastante objetivo e Mateus ele conta com mais detalhes o que aconteceu ali em Nazaré. Então, a gente só vai ler algumas passagens lá em Mateus. Por favor, Mateus 9. Mateus 9 conta exatamente isso que Marcos estava contando. Mateus 9. E entrando no barco Jesus passou para outra margem e chegou à sua cidade. É, aí que nós estamos. Chegou à sua cidade. E olha, eu quero mostrar para você quais são essas poucas curas que Jesus efetuou impondo as mãos e qual era o recado que Jesus dava para os seus discípulos. Vamos ver aqui então. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Verso 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E depois Jesus fala, levanta, pega o teu leito e pode ir para a sua casa. Aleluia. Amém? Os discípulos estavam juntos. Lembra que nós vemos lá em Marcos e os seus discípulos com ele. Jesus, vendo a fé deles, curou o paralítico. Não diz aqui que Jesus viu a fé do paralítico. Quando Pedro e João entrando no templo pela porta formosa viram aquele paralítico, aquele coxo de nascença e a palavra diz que Pedro olhou para ele e vendo que tinha fé para ser curado, o coxo tinha fé para ser curado, Pedro disse, em nome de Jesus Cristo levanta e anda. Mas aqui não, Jesus viu a fé dos amigos do paralítico. Aleluia. se eles trouxeram o seu amigo paralítico até mim é porque eles creem que eu posso fazer alguma coisa e se eles podem crer então eu posso fazer. Não foi nem a fé do paralítico, foi a fé do amigo do paralítico. Fé. Jesus mostrou isso para os discípulos. Vamos ver agora o verso 18. 18. Dizendo-lhe essas coisas eis que chegou um chefe, um governador e o adorou dizendo minha filha faleceu agora mesmo mas vem impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus viu a fé desse homem. Ele veio pedir pela sua filha olha que já tinha morrido. Peraí, ele está lá em Nazaré. e está na cidade dele. Onde todo mundo fala como assim o filho do carpinteiro fazendo isso? O irmão do Tiago fazendo isso? Mas esse governador, esse chefe ele chega e fala olha Senhor Jesus para ele Jesus não é carpinteiro. Para ele Jesus não é isso que todo mundo fala que Jesus é isso, que Jesus é aquilo. Ele falou Senhor a minha filha faleceu vem comigo impõe a mão sobre ela e ela vai viver. Jesus viu a fé dele e foi com ele e a filha dele viveu. Enquanto isso acontecia uma mulher que tinha uma hemorragia vem e toca nas vestes de Jesus versículo 22 Jesus voltando-se vendo-a disse tem ânimo filha tem ânimo a tua fé te salvou e imediatamente a mulher ficou sã. numa cidade de incrédulos Jesus está encontrando algumas pessoas que tem fé ele tem alguns alguns que tem fé mulher a tua fé te salvou na mesma hora ela foi curada está vendo a diferença qual é quando alguém não crê em Jesus ele não pode fazer nada mas quando alguém crê um dia um pai de um menino falou senhor o meu filho tem um espírito imundo que joga ele no fogo joga ele na água tem um demônio senhor que quer matar o meu filho eu já pedi para os seus discípulos orarem pelo meu filho e eles não conseguiram fazer nada se o senhor puder fazer alguma coisa me ajuda o que que Jesus falou pra ele se eu posso fazer se você pode crer tudo é possível aquele que crê você chega e pergunta Jesus o senhor pode fazer isso por mim a resposta de Jesus está na bíblia se você pode crer eu posso fazer e aquele pai tão desesperado ele falou eu creio senhor e aí ele diz assim ajuda a minha incredulidade eu creio ajuda a minha incredulidade ajuda a minha falta de fé você entende eu creio que ele queria tanto que seu filho fosse curado e que ele tinha medo de que a sua fé não fosse suficiente então ele falou eu creio eu creio mas ajuda a minha incredulidade senhor e Jesus curou seu filho então ele continua mostrando isso aqui no versículo 29 dois cegos se aproximaram de Jesus dois cegos 29 Jesus tocou então os olhos deles dizendo seja vos feito segundo a vossa fé e os dois foram curados segundo a vossa fé lembra eu comecei dizendo que Jesus falou eu venci o mundo mas tenho bom ânimo eu quero falar como você pode vencer o mundo amém esse é o nosso foco o que que Jesus ensinou para os discípulos aqui fé 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 onde houve fé Jesus pôde operar os milagres onde não houve fé ele não pôde fazer nada parece um paradoxo não é o todo poderoso não poder fazer alguma coisa por isso que a palavra do senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus ah mas por que que é importante agradar a Deus porque se você agradar a Deus ele satisfará os desejos do seu coração sem fé é impossível agradar a Deus crente você tem que ter fé e por que que é importante ter fé por que que é importante agradar a Deus por causa disso porque se a gente agrada a Deus ele satisfaz os desejos do nosso coração aleluia e como é que eu posso conseguir fé então você lembra quando nós lemos lá em Marcos 6 vamos voltar ali só vou ler mais dois versículos com você em Marcos capítulo 6 Marcos 6 nós lemos isso quando Jesus viu que não pode fazer nada ali diz ali no versículo 6 6 admirado da incredulidade deles ele percorreu as aldeias vizinhas já que não dá para eu fazer nada aqui porque ele veio para fazer a obra do pai já que aqui está todo mundo incrédulo os que tinham fé já foram atendidos não tem mais nada para fazer aqui então o que ele fez ele passou a percorrer as aldeias vizinhas fazendo o que curando o que que diz na sua bíblia ei ensinando as aldeias vizinhas ainda eram próximas Jesus não foi curando expulsando demônios ele foi nas aldeias vizinhas ensinando e pelo ensino da palavra de Deus se produz fé aleluia ele ele nas aldeias vizinhas simplesmente ensinando semeando fé semeando fé e aí o que ele fez olha que estratégia do céu veja ali no versículo 7 chamou a si os doze e começou a enviá-los de dois a dois e deu lhes poder sobre os espíritos imundos aleluia aleluia já que não adianta eu ir porque eles não vão crer em mim porque eles jogaram bola comigo pescaram comigo isso é coisa minha né então Pedro e Tiago vamos pra essa aldeia André Felipe vamos pra essa Felipe Bartolomeu vamos pra lá vocês vão pra Caçapava vocês vão pra São Luís vocês dois vão pra Parati vocês dois vão pra Caraguá vocês dois vão pra dois 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 seis cidades e eles foram percorrendo as aldeias eles receberam poder sim Jesus tem todo poder ele tanto tem todo poder que ele pode transferir poder recebam poder recebam autoridade não foi isso que diz aqui vocês vão poder expulsar demônios vão poder efetuar curas em meu nome recebe ele continua sendo todo poderoso então ele manda os discípulos e aí o que aconteceu veja lá no versículo 12 12 e saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse da incredulidade né e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam Jesus não curou muitos ele curou poucos mas os seus discípulos expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos por quê porque Jesus foi na frente semeou fé no coração das pessoas e não foi ele ele enviou seus discípulos aleluia e quando um Pedro que era um desconhecido era um pescador ninguém tinha ouvido falar de Pedro de repente ele chega e fala em nome do Senhor Jesus Cristo seja curado e a pessoa era curada ele fala em nome de Jesus é uma outra pessoa é um outro homem Felipe está lá em outra cidade em nome de Jesus Espírito e o mundo sai e a pessoa e eles começaram a fazer as maravilhas porque as pessoas não estavam vacinadas contra os discípulos eles recebiam a palavra dos discípulos eles já estavam recebendo de repente eles eram curados então qual é o ponto aqui irmãos qual é o foco fé amém eu vou pedir ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo que hoje ele acrescente uma maior porção de fé na sua vida e olha porque que é tão bom a gente passar por aflições e por provações e por coisas difíceis porque a palavra fala o apóstolo Tiago diz meus irmãos tenham por motivo de toda alegria passarem por provações porque quando você passa por provação e é aprovado você tem a sua fé aumentada e eu te digo que do infarto pra cá a minha fé foi aumentada eu já tinha uma porção de fé porque eu já leio a Bíblia há 35 anos eu já tinha uma porção de fé porque eu oro em línguas e a palavra fala que quando a gente ora em línguas estranhas a nossa fé santíssima é edificada então eu já tinha uma boa porção de fé eu creio mas depois que eu passei pela provação da aflição da dor e não murmurei nenhuma vez nenhuma vez eu creio que eu fui aprovado e a minha fé aumentou então eu quero completar essa palavra lendo com você 1 João capítulo 5 1 João capítulo 5 lá no finzinho pertinho de Apocalipse 1 João 5 verso 4 e 5 vamos então ver como é que a gente consegue vencer o mundo amém profetiza pro sermão do lado aí fala você vai vencer o mundo sabe como aí você vai saber agora vamos ver é possível vencer o mundo então a gente agora já entende o que é isso de vencer o mundo vencer o mundo é eu vou poder viver uma vida abundante mesmo no meio do caos mesmo no meio de uma geração incrédula eu posso viver uma vida santa isso é vencer o mundo aleluia como versículo 4 porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé por isso que só aquele que é nascido de Deus pode vencer o mundo porque quem é nascido de Deus o que significa o nosso novo nascimento recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador recebeu o Espírito Santo de Deus crê no nome do Senhor Jesus Cristo esse vence o mundo o que vence o mundo é a nossa fé quem não é crente não tem fé em Jesus quem é que vence o mundo se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus aleluia receita de Deus para você começar a ter uma vida mais sobrenatural fé café da manhã com fé café com Bíblia café com Bíblia se você não é como eu tem gente que é mais ligado à noite eu sou mais ligado de manhã então se você é mais da noite cama com Bíblia vai dormir não dorme sem ler a palavra do Senhor o horário que você estiver livre você sabe que às vezes eu vejo algumas pessoas que trabalham em trabalhos que são bem estáticos assim então por exemplo um vigia que fica horas sentado um quem que a gente viu outro dia geralmente oi estacionamento o vigia às vezes ele fica horas sentado não é às vezes na porta de uma guarita de um edifício tem alguns trabalhos às vezes que a pessoa fica horas parado porque você só tem que agir quando você tem que agir certo e aí faz o que hoje em dia o que todo mundo faz quando está parado celular é como um vício do cigarro a pessoa que é muito viciada no cigarro apaga acabou um cigarro antes de acabar ele já acende o próximo naquele não é é automático a pessoa nem percebe é um vício qual é o vício hoje do século 21 é o celular está parado não tem nada para fazer está vendo nada e lendo coisa alguma não é na verdade é isso né e você vai e vem vai e vem vendo nada com coisa alguma aí às vezes você para um pouquinho e fala será que agora tem alguma coisa tenho mais um monte de nada e coisa alguma e você passa horas e se você aproveitasse essa profissão que você tem que te dá tempo para ler a bíblia já pensou eu gosto muito do que eu faço eu gosto muito de ser pastor e gosto muito de ser veterinário então eu não reclamo das minhas ocupações mas nesse único quesito eu tenho uma pequena inveja santa você tem tanto tempo e não aproveita o seu tempo põe a bíblia no celular aí abaixa a bíblia no celular tem bíblia grátis né que você baixa no celular lê a bíblia edifica a sua fé amém então duas coisas que vão te ajudar a vencer o mundo porque vencer o mundo é a fé é a palavra de Deus e andar com gente de fé anda com gente de fé anda com gente que crê anda com gente que louva a Deus porque se você andar com os roubadores de fé quem são os roubadores de fé os ateus aqueles que não creem de maneira alguma em Deus não creem no Espírito Santo não creem em Jesus ele pode roubar a sua fé se você conviver demais com ele a palavra fala não vos assenteis na roda dos escarnecedores entende se você passa a conviver muito com pessoas que zombam isso vai matando a sua fé e tem outra coisa que rouba muito a sua fé ah não mas eu sou crente eu não ando com os ímpios eu não ando com os incrédulos eu sou crente aquele crente que tem a fé bem pequenininha porque você já sabe mas com quem que ele anda com os crentes murmuradores e tem um monte irmão irmão a célula foi uma benção ontem ah não achei o líder fala demais acho que ele quer aparecer você reparou como ele está tentando falar igual o apóstolo não é por nada não mas eu estou até pensando em mudar de célula ei você vai ficar andando com ele está cheio de crente murmurador reclamão sabe o que a palavra do senhor diz em provérbios 619 tem seis coisas que que o senhor aborrece mas a sétima coisa Deus abomina aquele que semeia contém entre os irmãos Deus abomina então se você quer vencer o mundo anda com gente de fé se eu pudesse escolher naquela época lá eu ia andar com Paulo eu ia ser ajudante do Daniel eu ia estar lá junto com Moisés eu quero andar com gente de fé se fosse hoje em dia eu ia andar com você amém e se você começar com nhenhenhen fala irmão vai orar irmão que eu não tenho tempo para ficar com essa conversa não tem que expulsar uns demônios tem que curar um monte de gente tem que tratar bem minha esposa eu tenho que ser um bom marido desculpa não vai dar para ficar ouvindo essa sua reclamação não amém vamos colocar de pé fazer uma oração então porque você vai entrar nessa dinâmica daqueles que tem fé daqueles que creem daqueles que quando fala assim Senhor Jesus o senhor pode fazer alguma coisa por mim e Jesus vai falar filho se você puder crer eu posso fazer filho então sim Senhor eu recebo amém aleluia esse é o povo de Deus é esse que Jesus vai voltar para buscar e é muito sério é isso mesmo porque Jesus disse assim olha aquele que perseverar até o fim será salvo dispensando o teu amor oferecendo nossas vidas em sacrifício vivo a ti em Senhor e recebe a ti Transcrição e Legendas Pedro Negri